Olha só onde eu já estou, a gente tá recebendo aqui a Lênia Rodrigues, Lênia Drinks, Lênia Drinks, preparando, gente, uns drinks aqui que eu já tô assim com água na boca. Eu estou hoje com o Porto de Lênon, eu não poderia fazer isso, né? Ou fazer homenagem a bando que tá aqui em Respeita a Bando. Mas evidentemente vocês vão me acompanhar, vocês já vão escolher aqui o de vocês, vai querer o quê? Como é? O nosso nome? Júnior Guaropá. Júnior, vai de quê? De caipirinha? Isso é o quê? Uma caipirinha? Esse drink aqui, ele é o flor de bromélia, é um drink criado por mim mesmo, ó, para o meu. Ai, que tudo. Olha aqui, mais vinte na casa. O que é que vai nele? Ele vai purê de abacaxi, sumo de limão, vermute extra dry e licor 43. Ai, que delícia. É um drink suave, vai de bem. Mas pega? Depende. Ó, suave, mas pega. Cuidado. DKL, vai de quê, DKL? DKL, eu tenho esse aqui, é o Orange Surize. Ele vai licor de pêssego, aperol e sumo de limão. Ai, esse promete, viu? Promete. Orange Surize. Ó, tem um canutinho. Orange Surize. Orange Surize, não é possível. Tem mais dois aqui, os meninos. Saúde. Vocês que costumam tocar bebendo, a gente vê muito artista aí, então. Tem uns que gostam pra ir. Tem uns que gostam. Eu, no meu caso, eu já não bebo, eu não sou o único de beber. Eu bebo mais ali, é uma vez no mês, perdi, não afoga. Mas hoje pode, né? Hoje é dia de comemoração. A galera, pois é, galera. Hoje é feriado. E agora o nosso amigo. Chico, vai do quê? Pois. Ó, um de Orange Surize. Orange Surize. Já peguei aqui, meu amigo. Isso é tangerina? Então, é torange. É, mas da mesma família, né? Tem uma cor mais... Mais peça. Chama aí a Bruna, Eduardo. Eu já vi a Bruna passar atrás dela aqui, ela tem beleza, vai experimentar um drink comigo. Bruna, ó, tô chamando ao vivo aqui, ela pra ela vir, ela vai tomar um drink comigo. Nossa, é repórter. Ainda ela sair pro feriado, fazer reportagem, né? Vai trabalhar no feriado, plantar é uma coisa maravilhosa. E a mulher que dá valor nos drinks, viu? E a mulher que dá um valorzinho. É, os drinks ela dá valor. Agora me conta, Leni. Vai parar aqui pra conversar um pouquinho comigo. Trata, há quantos anos já de estrada? Então, eu tô com uns 10 anos. 10 anos, tem muita história pra contar da noite. Tem, muita história. Muita história. A gente tem bastante, a gente ouve bastante também. A sua experiência, como foi que você começou a fazer os próprios drinks, né? Muita gente faz assim. Faz ali o cardápio já de outro chefe, outro bartender, né? Pega outras receitas, é formula, mas você faz algo autoral. Então, na verdade, pra gente criar algo da gente, a gente tem que estudar bastante. Tem que fazer curso, se aprimorar, correr atrás. E quando eu caí de paraquedas, porque não foi uma... Foi de paraquedas? É, foi de paraquedas. Eu tenho um amigo dos garçons, os meninos gostam dos 10%. E pra me ajudar ele a ganhar esses 10%, um deles me ensinou a fazer a base da caipirinha. E aí, estamos aqui hoje. Ah, eu vou experimentar esse aqui. Vamos ver se é bom mesmo. Que é o flor de bromelio. É o que mais vendemos na casa. Ai, meu Deus do céu. Foi bom aí, quem foi que experimentou esse? Vamos lá, Decaiano. Vamos lá. Ele é o queridinho da casa. Ai, gente, uma delícia. Isso aqui é o quê? Abacaxi. O abacaxi que você falou, ele é, não posso dizer, ressecado. Então, esse abacaxi, ele... Você chamou ele de outra coisa, de polpa de abacaxi. É, não, mas aqui não é só a guarnição. A polpa, a gente faz o abacaxi. Vai mais pra apresentação, né? Isso, pra apresentação. Hum, muito uma delícia, viu? Agora eu vou chamar uma amiga minha que tá de plantão também junto comigo. Vem cá, a Bruna. Bruna Leal. Beleza você tem, até demais. Então tem que ser um drink muito bonito. Você gosta de laranja? Ah, eu amo. Isso aqui é feito com toranja. Além do que preparou pra você, eu pedi pela apresentação. Já é, assim, 30 minutos. Ai, eu fui todo me tremendo, só de imaginar, viu? Ah, se eu pudesse. Uma perfeição, viu? Você gostou? Tá belíssimo. Eu vou provar. Você vai provar, não vai levar o copo, mas vai provar ali e vem já já pra cá, pra você fazer seu plantão assim mais leve, mais leve, viu? Até mais, até mais. Gente, olha, a gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais opção, porque você faz muito mais coisas, Autorese, aqui. Eu vou apresentar uma super exclusiva. Não pode entrar. Obrigada. Não cabe não pode entrar. E aqui a gente já tá, porque a gente vai fazer um agradecimento pra quem nos proporcionou estar aqui, né, com essas boas, boas, drinks, diria, Inês, não é a querida Inês? Quero agradecer a Arte Pão por me fornecer alguns materiais e mostrar pra vocês os meus drinks. Muito obrigado. E o Espaço VIP por me produzir pra mim estar aqui hoje. Ah, você tá linda, viu? Dá, manda um abraço pras meninas lá. Obrigada. E organizar tudo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada. Espero que você venha uma segunda vez. Vou sim. Pode ser, né? O convite tá feito.